PANO CRU PANO CRU PANO CRU Ouve o meu amigo, põe a máquina a gravar Queria só explicar aqui que eu sou como o pano cru Como o pano cru eu ainda estou por acabar Como o linho vem da terra assim viemos eu e tu E como tu eu faço e ando e luto e vou E como tu eu estou entre aquilo que já fiz e aquilo que fizer Eu sou pano cru, pano cru, pano cru